Olha a polícia Olha a chuva Pois é galera, estou saindo aqui do ensaio da remota A gente vai ter show dia 21 de setembro No New Twist Aqui em Salvador No Rio Vermelho E aí estamos fazendo um repertório aí Pop Rock, bem legal Quem quiser me acompanhar lá no show Visitar Tio Chico Vai lá no New Twist Sábado, dia 21 de setembro A banda remota Bom pessoal, esse vídeo aqui Eu vou repetir um assunto que é constante aqui Eu sempre falo Pra galera desapegar aí de valor de revenda Essas coisas Que a moto tem um maior valor de revenda Que Ronda É Ronda E a Marra não tem valor de revenda Não vale a pena E aí fala também da Dafra Que a Dafra não tem valor de revenda Não vale a pena E aí vocês deixam Quem pensa assim Acaba deixando De comprar boas motos Porque tem essa mentalidade Então eu quero tentar Tentar né Porque eu acho difícil Muita gente já tem essa Essa forma de pensar Mas eu vou Com argumentos aqui Eu vou tentar Desconstruir Mas principalmente Para os novatos Eu acho que a galera Que começa agora E que está pensando Pesquisando Sobre motocicletas Eu acho Que eu posso ajudar Então assim Eu já falei até Num outro vídeo O que é mais importante Quando você compra Uma motocicleta É você comprar E já pensar No valor de revenda Ou comprar a motocicleta Pelo seu valor de revenda Você acha isso interessante? Porque se for assim Você tem duas opções Ou você não compra a moto Porque a cada ano A cada mês E a cada quilômetro Você perde o valor da moto Ela se desvaloriza A cada quilômetro rodado E aí você vai viver Uma paranoia E numa loucura Que não vale a pena Então minha sugestão Vai de bicicleta Compre uma bike Ou então Roda de Uber Pega Uber Tenha certeza Que sai mais barato Mas você não vai ter O prazer de rodar Numa moto Porque o Uber Sai até mais caro Você não vai pagar IPVA DPVAT Não vai pagar Combustível Nada disso Então uma moto Tem seus custos E principalmente Essa questão aí Que é muito Do mercado de revenda Foi criado Pelo mercado de revenda Essa questão De valor De revenda Eu particularmente Eu não aplico isso Na minha vida Eu não aplico isso Nas minhas decisões De compra Tanto que eu comprei Uma sitcom Se eu pensasse Em valor de revenda Eu não compraria Uma sitcom Mas sim Compraria Uma Sei lá Uma moto da Honda Uma scooter da Honda Uma PCX Que tem um maior valor De mercado E um melhor valor De revenda E eu não compraria Uma moto De 300 cilindradas Uma scooter De 300 cilindradas Porque É muito mais difícil De você vender Uma scooter De 300 cilindradas Muito mais difícil Porque é uma moto Bem mais cara Então Se você pensar Dessa forma Você não vai comprar Nem moto De alta cilindrada Nem moto De outras marcas Que não sejam Honda Por que? Moto de alta cilindrada É caro E você não acha Revenda fácil Quem achar Revenda fácil De moto de alta cilindrada Me diz aí Uma moto Que é fácil De vender Que vende Feito água Não tem Eu conheço Bem isso E não tem Não tem nenhuma moto De alta cilindrada Que você botou Para vender E vendeu Motos Que vendem fácil São as motos Mais populares CG Eu não Eu não digo Nem scooter Mas a moto Que hoje Vende mais fácil São essas motos Mais populares Tá E outra situação É que eu falei É Comprar uma bike Ou não compra nada Tá Foi isso que eu Acabei me perdendo Mas Comprar uma bike Ou não compra Nada Então eu sempre Aplico isso Na minha vida De Não Não me Não basear As minhas decisões De compra Pelo valor De revenda Eu hoje Tem 23 mil 17 mil reais Com baixa quilometragem Então é bem caro Então é bem caro E aí Muitas pessoas Perdem boas oportunidades Por preconceito Claro que existe Se você colocar Na ponta do lapso O custo de uma moto Dessa Ou de uma moto Importada Ou de uma marca Específica Que realmente A manutenção é mais cara Eu vou citar duas marcas Que é a manutenção 3 Que a manutenção é caríssima A Kawasaki Que eu sempre digo aqui Eu não estou falando De qualidade Eu estou falando De custo de manutenção A qualidade dessas marcas Que eu vou citar agora É excepcional A Kawasaki Que a manutenção É bem cara A Triumph Que a manutenção É muito cara Também Como a Kawasaki E por último A KTM Que a manutenção Além de você não ter Autorizada Fácil Que é a pior De todas Essas A manutenção é caríssima E você não acha peça Por exemplo Vou dar outro exemplo Da Triumph Eu vejo vários vídeos Que a galera Tem problemas De peças São peças Que não são Nem tão complexas E não tem A pronta entrega Nas concessionárias Eu sempre digo Que algumas As concessionárias No geral Elas tem a mesma Contabilidade Que você tem Em sua casa Você não vai comprar Um kit De Por exemplo De carenagem Que não tem tanta saída Então você deixa Para fazer o pedido Para a matriz Mas poxa Kits E outras peças Que você Que tem mais saída Por exemplo Piscas Manete Essas coisas Elas arranham Quebram Com mais facilidade Porque moto Às vezes tomba E isso aí Tem que ter Na concessionária Então Geralmente Não tem Então você vai Às vezes não tem Essas coisas Facilmente Numa Triumph Já vi vários relatos Aí Assisto muito Madeira Performance Vejo muito ele Receber Triumph Lá E vários B.O.s Assim que o cara Tem que pedir E esperar Chegar o pedido 20 dias 30 dias Enfim Eu espero Espero que vocês Abram a mente Quem está Começando agora No motociclismo Eu sei que tem gente Que não vai abrir mente Vai continuar achando Que o valor de mercado É o que vale O valor de revenda É o que vale mais Então saiba o seguinte Saiba o seguinte Se você pensa assim Você vive uma paranoia E você só vai comprar Honda Porque aqui no Brasil A moto que melhor vende É Honda Então você não Esquece outras marcas Esquece Tá Desapega de outras marcas Vive só de Honda E vive só naquele Naquele mundinho lá Asa de frango Agora você que está Começando motociclismo Não vá nessa Tá Eu sei que em alguns casos Você mora numa região Que só tem Honda Ou que só tem Yamaha É muito difícil Numa região que só tem Yamaha Né Eu nunca vi Mas Se desprenda um pouco Veja pela qualidade da moto Veja pela qualidade de construção Veja pelo custo também E o principal Que eu deixei pra falar por último Use a moto Compre a moto Para utilizar a moto Compre pra ficar 5 anos Compre a sua moto Pensando em ficar No mínimo 5 anos Com essa moto Porque você vai conseguir pagar Fazer valer O valor dessa moto O custo dessa moto Com 5 anos Você paga a moto E você usufrui muito Essa moto Então Desconstrua Tá Essa questão aí Você que está começando Não comece pensando nisso Desconstrua Esse pensamento De que É Tem que comprar uma moto Com o melhor valor de revenda Tá Tira isso da sua cabeça Você tem que comprar A melhor moto A moto que se adequa A seu bolso A moto que tenha Uma robustez A moto que tenha Uma qualidade de construção Uma moto que se adeque Ao seu perfil De uso Ao seu perfil Biológico Ao seu biotipo Então tem que ser Uma moto Que você vista A moto que ela vista Em você E que ela Entre no seu orçamento Tá Agora se você pensar Em comprar uma moto Simplesmente Pelo preço de revenda Cara Cai fora Não faça não Não entra no motociclismo Não Vai de Uber Ou então vai de bike Que você acaba emagrecendo Aí Tendo a vida até mais saudável Tá bom Mas eu quero saber de vocês Deixa aqui o comentário de vocês Eu quero saber a opinião De cada um de vocês Vocês acham Que Vale a pena pegar a moto Pelo valor de revenda Vocês já tiveram Alguma experiência do tipo Alguma experiência boa Alguma experiência ruim Coloca aqui Pra gente compartilhar Essas informações Tá bom Um beijo pra vocês E só uma observação Não sei quem já Não sei se vocês já perceberam Mas eu tô usando Uma GoPro Hero 7 Black Vocês perceberam que agora A qualidade da imagem Tá diferente Eu tô usando Superview A imagem tá bem diferente Essa câmera Ela foi comprada Houve esse investimento Eu acabei também comprando adaptador de microfone E investir bastante E investir bastante Pra gente poder aumentar E melhorar a qualidade do canal Tá bom Um beijo pra vocês E até amanhã Valeu Não esquece de curtir Não esquece de se inscrever Não esquece de clicar nesse maldito sininho Pra que você receba as notificações Mas mesmo que você não clique No sininho Saiba que aqui no canal tem vídeos Todos os dias A partir das 7 horas da manhã Não esquece também Não esquece também de participar Das rifas do canal Acesse ChicoCepulveda.com.br Participe das rifas Lá tem rifa de todos os valores Motos de várias cilindradas Moto zero Moto usada Vale muito a pena Alguns eletrônicos Celular Mi Band Fone sem fio Eu sempre tô rifando eletrônicos Tem rifas beneficentes também Participe tá Um beijo pra vocês Muito obrigado E até amanhã Valeu